MÚSICA Um democrata cristão, a presidente do Brasil Queremos Emael pela família e pela nação Pago de emprego e prosperidade Educação, vida, justiça, liberdade Quero Emael pro país, quero a minha família feliz Ei, 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 Emael Um democrata cristão, a presidente do Brasil Queremos Emael pela família e pela nação Ei, 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 Emael Um democrata cristão, a presidente do Brasil Queremos Emael pela família e pela nação Valor de emprego e prosperidade Educação, vida, justiça, liberdade Quero Emael pro país, quero a minha família feliz Ei, 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 Emael Um democrata cristão, a presidente do Brasil Queremos Emael pela família e pela nação Ei, 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 Emael Um democrata cristão, a presidente do Brasil Queremos Emael pela família e pela nação Valor de emprego e prosperidade Educação, vida, justiça, liberdade Quero Emael pela família e pela nação Quero a minha família feliz 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 Quero a minha família feliz